Não tem tempo ou paciência pra arrumar sua conta? Eu tenho mais de 2 mil clientes satisfeitos até hoje, eu posso te ajudar. Agora você pode fazer esse orçamento pelo WhatsApp, link na descrição. Então é por isso que o Wi-Fi é tão ruim? Ah, tá explicado, tá explicado. Ih, tem mais? Oh, my God! Tem mais! Cadê o Ashura? Ah, eu podia... Ah, não, o Ashura tá com 1.000 de velocidade, né? Eu tava pensando em botar o Ashura pra acelerar um pouquinho o Milo, tá muito lerdo, cara. Pô, eu botei o máximo de velocidade que dava e o bicho tá com 700, pô. Esse que é um dos problemas também desses personagens mais antigos. A velocidade base deles é muito baixa, muito nojenta, muito horrível. Se prepare lá, próximo salário tu vai ficar semi-careca, porque calvo é um elogio leve pra você. Que isso, cara? Ah, o bom é que pelo menos eu não vou ficar calvo esse mês, né, pô. Dia 20 agora é aniversário da nossa irmã. E aí, né? Né? Ficar calvo agora, pô. E no aniversário, pô. Extremamente calvo. Vai me apresentar pra ela? Cara, ela não assustaria com outro calvo na frente dela, não. Realmente, faz sentido. Realmente. Ih, a partida do cara tá... Tá parruda, hein? Provavelmente a partida, eu acho que puxa, não puxa? Ou é a teoria da conspiração? Puxou. Ah, o Milo tem que passar, pelo amor de Deus. Ah, era pro Kahn não ter perdido a primeira vida, cara. Faltou cinquentinha. Se ele perde a primeira vida, eu conseguia... Ah, o que é reviver aquilo ali, entendeu? Se ele perde a primeira vida, dá pra fazer uma graça. Agora, eu vou fazer o quê, velho? Ah, meu Deus. Agora, eu já tomei na boneca. Vai reviver, ó. Credo, velho. Ué? Mas cadê o resto? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu esqueço da mecânica da partida. É o que eu focar, fica no X1. E a galera que estiver fora do X1, dá menos dano, né? Então, eu vou botar... Sei lá, pra... Pra partida no X1. E o resto dá menos dano. Vai reviver, mas nem matou. Ah, mas pensa pelo lado positivo, pô. Eu tenho... É... Eu tenho... Chaca. Eu tenho Saga, né? Eu ia falar Chaca, nada a ver. Ah, aqui é obliterado, né? Jantou o time inteiro. Abraço, tchau. Tchau. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim. Gustavo Lima do Loh mandou dois reais. Ai, e bebi? Boa noite, se tô gastando o dinheiro da Betos na live do Loh. Vai cortar esse cabelo, não bebi? Ah, cara, quinhentão é o corte do calvo, né? Ficar mais calvo do que eu já sou. Milama, meto o carecão. E é isso. Abraço. Até lá, continuarei deixando crescer. Pra Adri poder fazer trança aí, né? Vamos ver como é que vai ficar. Provavelmente vai ficar bucha, mas... Mas... Nintendo, ai, ai. Tô passando aqui rapidinho pra pedir pra você pausar esse vídeo e deixar o seu like, se inscrever e, claro, ativar o sininho pra não perder os próximos. Então, se você gosta do canal, gosta de mim, pô, não custa nada, então, né? Já sabe. Bora voltar pro vídeo. E o dano, então, né? Então, né? Ah, vou ver se eu consigo, pelo menos, combar ali o Tanatsu em cima do plano, do Saga. Pra ver se a gente tem, pelo menos, o vídeo, né? Uma lutinha, né? E tal. Falou, né? Ló, que dia vai voltar o jogo de terror? Saudade de ver você com medo. Ah, cara, a Adri me deu um jogo de terror aí, mas eu tenho medinho. Eu sei que é justamente essa a intenção, mas eu tenho medinho, cara. Aí complica, né, mano? Ai, ai. Mínimo pra eles? 5, 5, 1, 5. Alô, calma aí. 1, 5, 1, 5. Alô, que isso? É a vida, meu amigo. Pô, quer jogar com o boneco meio bucha? Olha lá, a lerdeza desse boneco, cara. Pô, o boneco tá lá atrás, mano. Eu tenho que esconder esse desgraçado. 750, 8... Não, não vai passar a Atena nem no sonho. Não vai passar ninguém, ó. Caraca, que coisa horrorosa, velho. E aí, meus amigos? Será que leva o Oneiros? Quem acredita, digita 1. Ih, não, pera, 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 pera. Tem que levar o Odisseu, tem que levar o Odisseu, 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 Odisseu. Quem acredita que leva o Odisseu, digita 1? Quem acha que vai curar, né, provavelmente, manda um 2 aí. Sei lá, vai que. Vai que. É que, cara, o Milo, ele pode dar... Ele dá um ataque básico garantido. E ele tem que dar mais 2 hits na high skill. Entendeu? Deu 2 hits na high skill, completa 3. Só que ele ainda pode dar um terceiro hit. Que é quando ele dá aquela cambalhota, entendeu? Então, 1 é garantido. Ele só precisa dar 2. Mas se der 3... Ah... Ah, meus amigos. Sente a pressão, hein. Foi sacanagem, né, cara? De verdade. Gustavo Lima do Loh mandou um real. Loh não vai ter filme mais se não beber. Aqui na cadeia não tá pegando a Netflix. Loh não printia. Que isso, cacoéca. Ai, meu amigo. Cara... Pior que eu tava falando esses dias... E eu tava com vontade de voltar a assistir filme, né, com a galera e tal. Mas mim não saber. Mim não saber. Agora ferrou, né? Vou fazer o que aqui? O cara botou o Oneiros no Saga. Botou o Oneiros no Tanatos. É chorar no banho e é isso, né? Ah, pera. Eu tenho um Milo. Eu tenho Milo. É, às vezes... É tudo que eu preciso. Milo ou nada. Milo ou nada. Pelo amor de... Não vai fazer isso não, né? Pô, seria muita sacanagem desse cara. O cara não vai fazer isso não. Ó. Pô, mano. Tu... Tu... Menos mal. Menos mal. Pô, que isso? Menos mal. Nossa. Não, desgraçado. Tirou o escudo agora. Meu Deus. Meu Deus. É, cara. Ah, mas agora tem chance de novo, né? Agora... Ó, um hit é garantido. Eu só preciso dar mais um. Além do garantido. É... É tão simples, cara. Ele não quer, cara. Ainda ganhou ação extra aqui da Luna. Não quer. Não quer. Não quer. E quando... Meu Senhor. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. De verdade, cara. Que vergonha.